Peraí, 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 peraí. Eu quero minha f****** beira que alguém estou for. E é assim. Então, Luiz Rodrigo. Tudo bem? Mas antes, só um minutinho, por favor. Como é que está o som para vocês aqui? Está f****. É mesmo? Está muito louco. Precisa botar mais alguma coisa, tirar mais alguma coisa. Não, está legal. Hã? Está baixo dele, mas ele acabou de rodar o ventre. Então, acho que vai rolar. A chave dele estava... Eu acho que você devia falar o som mais dólar também. Amor. Amor. Eu queria um pouco mais de voz aqui no meio, por gentileza. Monitor. Eu também estou perguntando isso. Um, bom trabalho. Tem que vergonha é um amigo. Um amigo. Um amigo. Tem que vergonha, irmã! Um amigo. Um amigo também, uo. Um amigo também. Um amigo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto